O direito ao esquecimento é um tema muito amplo e, francamente, é importante que a gente possa ter aqui uma discussão mais abrangente sobre a própria nomenclatura, porque quando se fala em direito ao esquecimento, se oferece para aquele que ingressa com uma ação a promessa de que aquele fato, aquela circunstância vai ser esquecida e isso grande parte das vezes não acontece. É importante que fique claro que uma ordem judicial sozinha não consegue gerar o efeito do esquecimento. Aliás, às vezes até muito ao contrário. Quando a ordem judicial ordena a remoção de alguma coisa, é justamente ali que se acende o gatilho da lembrança, porque talvez, até naturalmente, a gente acaba lembrando mais daquilo que nós somos forçados a esquecer. Mas vale lembrar que o tema do direito ao esquecimento aparece muito no Brasil por conta de decisões judiciais que vão trabalhar com desindexação de resultados de busca na internet, em que, do outro lado, você tem as empresas dos buscadores de internet, que vão ser obrigadas, por uma ordem judicial, a desindexar determinada informação. E aí, acho que vale a pena a gente pensar em que medida o Brasil tem parâmetros que, enfim, todos concordam sobre o que deveria ser desindexado e o que não deve ser desindexado. O problema aqui é, nós estamos falando de uma situação em que interesses públicos e privados podem colidir. E eu posso ter situações em que um tema de relevância nacional, um tema realmente importante para o público, não pode ser desindexado. Acho que a gente, o Brasil, vive uma situação de combate à corrupção, que se torna cada vez mais maduro, cada vez mais robusto. E a preocupação aqui é que o direito ao esquecimento, que começa, que surge como o empoderamento de um direito individual, acaba sendo tomado para situações em que escândalos de corrupção, outros malfeitos e ilícitos, podem ser apagados da internet em nome desse direito e aí violando a proteção que nós deveríamos ter da formação da identidade, do acesso a informações públicas, que podem ser importantes para que o eleitor, por exemplo, forme o seu convencimento com relação a determinado candidato e o cidadão como um todo se informe sobre a gestão da coisa pública. Acho que existe aqui uma ligação importante entre combate à corrupção e o mau uso do direito ao esquecimento, que também precisa ficar no radar.